Alain Muricelio de Araújo tem 24 anos e acabou sendo preso sob acusação de tráfico de drogas. O Alain está aqui em uma das celas, a delegacia de polícia de Caicó, e afirma a nossa reportagem que é inocente, que a droga na realidade pertence a um menor de idade. Alain, vem pra cá, você estava, ia pra onde, vinha de onde, como foi que você acabou sendo detido, Alain? Eu vinha de casa e fui, a polícia parou e pronto. Você estava de moto, estava de quê? Estava de moto. Estava de moto. A droga estava com você? Não sabia de droga não, eles acharam a droga lá, eu nem sabia, o menino disse aí, que eu nem sabia que ele trazia isso. O menino disse aí, o delegado me disse. Eu nem sabia que ele vinha transportando isso. Então o menor estava com você? Foi. Eu vinha botar as carnais na minha moto lá perto da casa dele, lembra? Ele ia ficar lá dali e ele ia embora. Lá em Amagedon. Estava lá, as carnais até agora. E o menor confessou aí, que era dele a droga? O do delegado, o menor confessou, que está nesse papel. O que eu sei é só isso. Eu só espero uma devagar aqui. Você quer uma oportunidade da justiça para provar sua inocência aí? Não tenho o que fazer não, eu só posso esperar aqui, eu não posso fazer nada. Não tenho o que fazer não. Você foi preso outra outra vez, Alain? Não. É a primeira vez? É. Você é viciado de algum tipo de droga? Às vezes eu fumo maconha. O craque que foi pego com o menor, você não consome não? Não. A maconha, você já fumou? Acabei de dizer, senhor. Acabei de dizer para o senhor. Você é viciado de droga? Não, eu fumo maconha, de vez em quando. Só isso? Isso, quando fumo maconha. É, não fecho os três, às vezes a gente desce para jogar bola, fuma, joga. Trabalha alguma coisa lá? Não, tem dizendo lá nos papéis, senhor, olhar que fica melhor. Tem tudo dizendo lá. Desde ontem que eu estou aqui estraçado, nem dormi, dormi. É inocente na história toda? Inocente de tudo, eu não sou não. Eu estava mais ele, mas era para ele na hora lá, ele ter dito. Olha, o menino não sabe nem que esse negócio estava aqui. Era para ele ter dito. Ele veio dizer depois que já tinha aprendido da pessoa aqui. E o delegado falou que ele vinha dizer que estava sem jeito. O Alain permanece preso sob acusação de tráfico de drogas. E o Alain me disse, portanto, na nossa reportagem, que o menor de idade assumiu ser proprietário da droga, o crack. O menor estava em companhia do Alain. E o Alain acabou sendo preso e conduzido aqui para a delegacia da Polícia Civil. E é acusado, portanto, repito, de tráfico de drogas. De Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente. Amém. Obrigado.